Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. Agora está acontecendo mais um episódio onde eu vou criar coisa. Olha só o mapa, está grandinho. E o que eu vou criar é o meu único item na verdade no momento. Devo ganhar mais alguns, né? Mas é aqui acima do negócio de Madora... Madora o quê? Madora Beach. O Tierra Madora Beach. E agora eu vou entrar aqui. Então vamos seguindo aqui. Ah, nossa, esse lugar dá tontura. Dá tontura mesmo. Seguindo aqui para baixo. Entro nas... Acho que é aqui, né? Falar com ninguém, não me preocupo com nada, mas... Será que é aqui? Não. Falar com aquele pinguem ali. Será que é o capitão ou o navegador só? Vou botar sul. Aí depois east. E depois... Inst novamente. Cara, o vento parou. O mar quieto. Sem o vento, o navio não pode se mover. Vai pescar ou algo do tipo. Então, é. Agora o navio inteiro parou. Agora eu tenho que, na verdade, voltar para o deck principal lá de cima. Aí, tem o pinguim. Não tem vento e eu vou procurar para uma boa pesta. Agora eu saio. Agora, é. Eu consegui uma... Uma... Garraca aqui. O capitão... E o negócio está muito... Não, o capitão está muito... Na colônia? Está sendo muito duro. É. O que está acontecendo? Oh, caramba. É. Fantasma. Mas que barco lindo. Eu gostei dele. Ah, se deu bem. Ah. Agora ele meteu o pé. Agora eu vou lá para o capitão, né? Falar. Ei. Então. Tem um navio no seu... Um fantasma. Navio no seu fantasma. Tem um fantasma no seu navio. Por caramba. Você é o capitão? E você pode tentar não contar piadas. Mas aposte que isso é impossível. Ué. O fantasma tem que ser colocado de volta na garrafa e retornado ao amar. Acho que precisa achar a garrafa primeiro para fazer isso, né? Então. Oh. Cadê o cara da garrafa? Eu tenho que ir aqui e descer essa escada. Acho que é para cá. Tem um barril na porta, não. Tem um barril na porta, não. Tem esse barril aqui. Parece um pouco suspeito. Não venha nesse caminho. Me deixa em paz. O fantasma se foi. Ah. Tá bom. Vou cair nessa mentira. É. Vou falar que tem uma garota bonita aqui. Uma garota bonita? Já que tenha voltado da praia, talvez? Ah, aqui só você. Aqui a garrafa que o... É. Ele me deu a garrafa do fantasma. Agora acho que eu tenho que voltar para falar com o capitão. Capitão, capitão. Consegui uma garrafa. Esse caminho, por favor, rápido. Ah. Por isso não é a palavra com o capitão, né? Chamou agora rápido. Ah. Ué. Eita. Ah, uau. Grande. Oh, forte. Uuuh. Merda. Tá, o golpe dele foi para o outro lado, pelo menos. Cara, para quieto. Deixa eu bater em você, em paz, pelo amor de Deus. Ah lá, não pode usar o especial. Deixa o povo morrendo. Porra, bater em bicho que flutua é uma desgraça, porque... Me dá uma movidinha horizontal e já ferra tudo. O que é lá, meu chocobo morrendo? O chocobo morreu. Ai, vou usar o especial dele agora. Opa, explodiu, virou vários fantasminhas e eu virei pequeno também. Ah, quando eu estou pequeno, eu não posso usar magia. Tá bom. Que merda, hein? E aí, leva a biculha. Hum, quase dá merda, hein? Baixar aqui para recuperar o agato mais rápido. Pô, não para de usar mais... Ah, merda! Pô, estou sendo burro, hein? Vai, chocobo, mata ele por mim. É, tinta está bom já. Dá para bater nele com um pouco mais de propriedade. Puta que pariu, mano! Ah, ele vai explodir de novo, de novo! Ah, por favor, pega! Ah, ele pegou! Porra, a esquina para trás é muito boa. Escapa, 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 escapa! Ah, nossa senhora do céu! Ae, venci! Porra, é dificil, mano! Apelão, né, palavra? Engraçado, não para de ficar usando magia. Aí usa a magia, fica imortal. Bem feito! Agora, precisa de você ser realmente um homem do mar. Capitão, é uma garota! Aqui. Não é muito, mas pegue isso. Então, você conseguiu alterar a loja. O que é isso? É o Siri? E é isso, mais uma missão finalizada. Mesmo que a parte mais difícil dessa missão tenha sido o boss, né? Na verdade, eu esperava poder bater no boss. Mas, tudo bem. Foi uma missão. Agora, eu vou voltar aqui para casa, para poder trocar ideia com o meu cacto. Aqui, Tito! Aí, estou indo, guio! Fala com ele. Viu um fantasma? Viu um fantasma! E é isso aí, eu vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, mais uma missão, que eu estou fazendo uma missão a cada episódio. Então, até o próximo vídeo. É nóis! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto